E aí galera como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec bagunças 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 Tema que galera queria que eu mostrasse esse tema, qual tema que é esse tá, então eu falei assim ah não vou fazer um vídeo Porque aí a galera vê direitinho, eu mostro as coisas que ele tem de especial tá, este aqui é o Redmi Note 11 Certo, e como ele é um tema que altera a tela de bloqueio, ele libera o blur pro celular tá Então se você não gostar muito dessa central de controle dele meio cinza aqui, você pode tá utilizando outra tá Eu curti um pouco aí os, eu curti bastante os ícones desse tema tá, gostei dos ícones desse tema, achei uns ícones diferentes tá Ele não muda os ícones do Google como vocês podem ver aqui, também tô usando ele aqui no Poco F3 também tá Mas vamos ver aqui no Redmi Note 11 Bom jovens, esse tema aqui é o Colorines M14, eu vou deixar o link dele em MTZ aí na descrição Pra quem quiser tá instalando tá, se tiver achar um ponto, alguma coisa que quiser tá instalando, certo Eu vou deixar o tema dele aí na descrição, tá Aqui na loja de temas da Xiaomi, basta buscar por Colorines M14, certo Você pode, ah Silvio, não gostei dessa central de controle dele não Então, beleza, o que que você pode tá fazendo, você pode vir aqui ó Aqui em Personalizar Tema, Barra de Status e usar o Clássico tá Então, olha só, você usou o Clássico, você tem Blur tá Por que? Ele altera a tela de bloqueio, a tela de bloqueio dele eu achei até bonita cara Quer ver? Vamos pegar aqui Ela tem aqui um jeito de você fazer uma personalização top Aqui você pode colocar escuro ou claro Centralizado ou esquerdo, tá E aqui ó, você pode puxar o relógio cá pra baixo Eu curto isso aqui cara Eu gosto, sabe Aqui você pode tá adicionando outras coisas Wallpaper mais claro, wallpaper mais escuro Tá O Blur no wallpaper, você pode tá ativando e desativando aqui Aqui os botões, você pode colocar escuro e claro Os botões que eu tô falando, eu já atalho aqui embaixo, tá Aqui você pode escolher, esconder os corners, os rides, né Aqui o estilo do relógio, certo Eu gosto, deixei demais aqui, eu acho bem top Aqui as notificações, você pode colocar mais transparência, tá E aqui você pode colocar elas aonde você quiser Eu gosto de deixar assim, ó Fica top Certo? Aqui você pode ativar ou desativar o Blur Na transparência das notificações, tá Então, olha só Como é que fica o É... como é que fica A tela de bloqueio, cara Toda personalizada, toda no estilo, ó Olha aqui que top E, cara, esse tema, além disso, ele muda também aqui Os ícones das configurações Ficam bem bonitos também, tá Curti pra caramba Inclusive aqui no F3 Eu tô no F3 aqui na MIUI 14 Do Mi 11X, tá Que tem Mi Launcher Certo? Tá até ruteado Tá todo modificado aqui E... Olha aqui, as configurações, tá vendo Fica bem top também, tá Então, o link do tema Vai tá aí na descrição E é isso aí Quem gostou, dá o like Inscreve no canal Grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus E tchau E aí E aí E aí Obrigado.